Quem mesmo? Ei, rapaz! Que briga é essa? Que briga é essa, rapaz? Ei, rapaz! Ei, ei, ei! Ei, vinho! Quem foi, rapaz? Quem foi no banco da frente é eu, meu irmão! Ei, rapaz! Ei, ei, ei! A mente é eu, meu irmão! Quem rádio do banco da frente? Ai, se arrumou! Ei, ei! Já bom, parou, parou, parou! Sim, sim! Quem rádio do banco da frente? Quem rádio do banco da frente? É eu! Quem vai é eu! Eu acho que tu que é contra ele! Os contra não, pera aí! Minha mulher não bateu em chifre não, não! Pera aí! Filho! Olha, quem rádio da frente, já perdeu, já! Ah, perdi! Mas, rapaz, estou mole mesmo, viu, velho! Oh! Estou mole!